Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Eu estou bem, minha bebê está bem. Estamos bem, graças a Deus, gente. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Se você é novo e não é inscrito, já te convido a se inscrever, tá bom? Deixe também o like, deixe um comentário bem positivo, tá bom? E é isso, gente. No vídeo de hoje eu vou estar lavando as roupinhas, tá bom? Que é para levar, tá bom? Naquele dia eu tinha organizado tudo na doidice assim, sem limpar, sem nada, porque eu achava que já iam me mudar para outro, para o hospital, né, gente? Mas, graças a Deus, não foi nada demais, gente, né? Para gostar, tudo bem. E é isso, gente. Se quiser, vai dar tudo certo, tá bom? Então, eu vou lavar as roupinhas e vou compartilhar com vocês. Então, vem comigo, né? E me acompanha aí, deixa o vídeo rolar, tá bom? Para você estar me ajudando e para você estar por dentro de tudo, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá, gente. Gente, primeiramente eu vou tirar, né, as roupinhas do plástico, né, gente? E as roupinhas, né, novas que eu tinha comprado, né, as que eu já tinha organizado, para poder, né, colocar ali na banheirinha dela, para poder eu ir lavar, gente. Essas aqui que eu estou tirando, elas são novas, né, gente? Ainda não tinha... É que veio da loja, né, gente? Aí eu estou tirando... Oi, Felipe. Não sei. Bom, gente, eu levo o Felipe aqui, que eu estou narrando aqui, né, e ele está aqui jogando, aí ele fica falando, gente. Mas é assim mesmo, viu? Aí acompanha aí o vídeo, gente, colocar a musiquinha, né, para ficar mais legalzinho, né? Aí eu estava aí mostrando, gente, as roupinhas, né, apaixonada em cada peça, gente. Olha que fofura, gente. Macacãozinho, né? É muito linda, gente. E é isso, gente. Estou muito feliz, muito apaixonada e muito ansiosa. Quero muito ver minha princesinha, gente. Mas eu todo dia peço a Deus, né, que ela espera até o mês que vem, até os nove meses, né? Se for possível, porque, né, é melhor assim, quando é de meses completos, né, dos nove meses, gente. Aqui, esse daqui eu já tinha ganhado. Era de um menino, um homem, né, mas eu peguei, gente. Vou levar para o hospital. Essa fraldinha também, né? Esse daqui eu também tinha ganhado, né? Ganhado, né? Ó, bem fofinha. Uma mantinha bem fofinha, gente. Ela já tinha lavado, a menina que me deu. Mas aí ela, acho que ela passou a maciante, eu não sei, gente. Aí eu vou passar, eu vou lavar de novo, né? Só com o sabonete mesmo de glicelina, né? É o sabonete que eu vou estar usando, gente. E é isso, gente. Compartilha aí, né? O Felipe estava ali, né? Como sempre, né? Meu companheiro de toda a vida, gente. O Gabriel é maior, ele não gosta muito de ficar muito no meu pé, não. Então vamos lá, gente. Coloquei aqui a água, né? E vou pingar algumas gotinhas, né, gente? Do próprio sabonete de glicelina, né, gente? Sabonete é ótimo, né? E é isso, pessoal. Acompanha aí o vídeo, tá? Vou colocar aqui a musquinha pra ficar mais legal. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Bom, pessoal. Depois da cantiguinha, né, gente? Eu vim narrar aqui porque ficou baixo. Tem um som aqui, gente. Espero que não esteja saindo, né? Aqui do lado. Bom, eu estava falando aí, gente, que eu tentei comprar desse sabão aqui da Urca, sendo de coco, né? Mas eu não encontrei. E aí eu não quis usar desse com medo de dar alergia na neném, né, gente? Então eu vou estar, né? Usando o próprio sabonete da Granada, gente, né? E é isso, pessoal. Eu vou estar usando o sabonete, né? Vou lavar as roupinhas, né? E enxaguar e estender. Simples assim, tá bom, pessoal? Então acompanha aí o vídeo, tá bom, gente? Então, gente, eu vou, né, dar uma... Só mesmo, nem fregar nem nada, gente. É só pra, né, pra tirar, né, gente, algum... Alguma coisa que esteja, né, gente, na roupa, né? E estender aqui, espremer, né? E estender, gente. E é isso, pessoal. 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 Bom, pessoal, né, continua aqui ainda o vlog, gente. Gente, dá um cheirinho muito bom, né? Cheirinho de neném, gente. É uma saudade que dá, né? Só em saber que logo, logo eu estarei com minha princesinha em nome de Jesus, gente. Tô muito feliz, de verdade. Bom, gente, terminei, né, de lavar, né, ali o restante, né, das roupinhas. Agora eu vou ali enxaguar, né? Pra poder estar estendendo, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Continua no vlog. E é isso, gente. Tchau. 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 Tchau! Música Então pessoal, tô por aqui gente Estendendo as roupinhas, né O sol já está aparecendo ali, né Como vocês estão vendo, gente Porque tá meio nublado, né Mas o sol, né Tô aqui editando e o sol já saiu Tá bom, gente Então espero que não chova, né E seque as roupinhas, tá bom, gente Eu não tenho ferro de engomar, gente Eu queria muito ferro Porque elas vão ficar meio amassadinhas, né Mas o importante é que esteja limpinha, né E bem cheirosinha, gente E é isso, pessoal Acompanha aí o vlog Deixa o like se você esqueceu Tchau! Música 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 Bom, gente, por aqui, né A gente estendendo as roupinhas, né E muito feliz, né Cheirinho de bebê rolando, né E eu muito feliz, gente Lavando as roupinhas da minha princesinha Não vejo a hora Mas é isso, pessoal Tô aqui editando E ela tá aqui pulando, né mamãe Gente, essa menina dá cada chute Que dói, viu Ela vai ser grandinha, pesadelo, gente Mas é isso, gente Mas é isso, gente Música 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 Prontinho, pessoal Roupinhas limpinhas, né Estendidinhas, gente Estendidinhas, gente Estendidinhas, bem sacudidinhas Estendidinhas Bem tindidinhas Pra não ficar amassado, pessoal Porque, como eu falei, gente Eu não tenho ferro, né De engomar E aí tem que estender Estirar bem estiradinho Pra não ficar tão amassadas, né Mas é isso, gente Olha isso Graças a Deus Gratidão a Deus, né Que eu consegui comprar as coisinhas Que eu vou precisar Gente, eu acho que eu precisava demais Mas quem sabe daqui pra lá Não dá pra comprar mais algumas, né, gente Mas enfim, né Estão aí Estão limpinhas E cheirosinhas Agora é só esperar secar, né Pra organizar a mala E esperar a minha princesinha Bom, gente Ai, que dor, gente Na barriga eu tô É uma contração Que vejo Sabe daquelas lá Enfim, gente Agora eu vou higienizar, né As bolsinhas, né Com lenço mendecido, gente Eu não vou levar isso aqui Pra hospital, não Vou deixar pausar nela Mais na frente, né, gente E aí eu vou estar higienizando, né Como eu tô fazendo aqui, né Passando ele por dentro E por fora da bolsa Tá bom, gente Eu não tenho álcool, né E também o lenço serve, né, gente Mas é isso, pessoal Acompanha aí, né O vlog Continui no vlog, gente Ai, meu Deus Ai, minha princesinha E é isso, gente É Fui passando aí o lenço Nas bolsinhas Pra poder deixar tudo bem Limpinha, né, gente Pra quando as roupinhas secar, né, gente Eu organizar tudo E eu vou compartilhar tudo com vocês Tá bom, gente E aí eu fui passando também aí no É, nesse negocinho aí, gente Que eu esqueci o nome, meu Deus É, trocador, né, gente Aí eu fui passar o lenço, né Aí depois fui pegar outro Pra passar na bolsa grande E é isso, pessoal Bom, gente Narrando aqui, né Porque ficou baixo o volume, gente É, o áudio Eu não sei porquê, gente Eu tenho que falar gritando Mas, enfim, gente Eu vou narrar aqui, né Pra ver se melhora Aí eu tava mostrando aí, né Que eu já tinha terminado De higienizar, né As bolsas, né Como vocês viram Passei o lencinho, né, gente Aí eu vou É, deixar aqui Com o ventilador ligado Pra poder tá secando, né, pessoal É, porque Eu passei o lenço, né E ele é úmido E se daí fica meio úmida Aí deixar o ventilador ligado É pra poder Ajudar a secar Gente, aí eu coloquei isso aqui, ó Pra ficar aberto E liguei o ventilador Pra poder, né Secar Porque eu passei o lenço Aí ficou meio Né, meio úmido Aí pra secar Eu deixei assim, tá bom Vou deixar aí Pra ver se entra o vento Né Pra ajudar a secar, gente E é isso, pessoal Meninas Aqui Eu tentei fechar ali embaixo Com fita, né Com a fita crepe Mas não deu certo Gente, não segurou, não Acho que eu vou ter que botar mais Ou enfim, gente Ó, segurou em algumas partes Mas em outras, não Tá até saindo Eu acho que não dá certo Com fita, gente É Ó Depois eu vou ver O que eu faço, gente Não tô podendo comprar Outra coisa Pra poder Colocar Aí aqui tá Ainda não tem quase nada, gente É só a bolsa guardada, né Guarda Aí eu coloquei Só esses vestidinhos aqui Ó, que ela Já tem Olha, gente Esse macacãozinho Esse vestidinho Esse aqui Que é linda Meu Deus Ai, gente Ó Que foi que ela ganhou Aí É isso, gente Ai, ai Aqui é Esse calçadinho E é isso, gente Bom, gente Né, por aqui Esse pano aqui Eu lavei ontem Esse Eu lavei um lençol ontem Não gravei Mas lavei, gente Enfim, gente Aí as roupinhas Estão aqui, ó Já estão secando, gente Não vou falar muito Porque tem um som ligado ali Aí pode ser que Dê pra ouvir, né Mas o sol já Apareceu E é isso, gente O tempo tá assim Ó, o sol está bem ali Desnublante E é isso, gente Vamos ficar aqui Olhando se as roupinhas Não vão cair no chão E é isso Bom, gente Passando aqui para finalizar o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom, gente? Nesse vídeo foi só lavando as roupinhas E higienizando, né As bolsas, gente Quando for guardar Organizar a bolsa, né As bolsas, né, gente Aí eu venho e gravo tudo de novo Para vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o seu like, tá bom, gente? Agora eu vou Arrumar a casa Mostrar do outro Bom, gente Vou lavar esse cabelo E é isso, gente Beijo, gente Até o próximo vídeo Tchau